Oi galera talentosa, eu sou a Mônica Roma e vim te fazer um convite muito especial. Vamos fazer essa linda frasqueira em plástico translúcido, olha que demais, usando o Santa Flex e a nossa habilidade em criar coisas lindas. Vem comigo fazer e acontecer e encantar, incrementar a sua renda, por que não? Vamos precisar de dois plásticos translúcidos, pode ser um vinil, pode ser também um Santa Flex com nome bordado, com aquela personalização incrível que você sabe fazer e pode ser também o plástico cristal, tá bom? Criatividade fica por sua conta. Então, recortem de acordo com o molde duas vezes. Vamos precisar de vivo plástico. Para alça, eu tô usando aqui o Montana, mas você pode usar o próprio Santa Flex, que fica incrível, porque ele também é super resistente. Vamos precisar de zíper de metro com dois cursores para facilitar a nossa vida. Para o forro, tricoline e para a área externa e fundo, você pode usar o Santa Flex. 3.6 nessa cor maravilhosa. Vamos lá? Primeira coisa é localizar e marcar os centros do nosso espelhos do nosso espelho aqui, do plástico translúcido. Ao unir ponta com ponta, a gente vinca de leve e dá um pequeno pique com a tesoura. Do outro lado, a mesma coisa. Nessa parte aqui de baixo, onde a inclinação da curva é bem discreta, é o lugar onde nós vamos começar. Na marcação central, eu tô colocando aqui um pedacinho do sintético Montana, mas você pode colocar o Santa Flex também. Ó, tô cobrindo o centro. Vou pegar o meu vivo, vou posicionar de forma que a parte em que ele é mais baixo, mais achatado, fique pra fora. Usando clips, vou posicionar isso a volta toda. Lembrando sempre de contornar o seu plástico cristal, o seu plástico translúcido. Nas curvas, a gente usa a tesoura pra dar piques no seu vivo e facilitar cada uma dessas curvas. Clipes de papelaria também funcionam super bem. Olha só, a curva fica perfeita com esses piques que nós demos aqui, ó, no vivo. Ele encaixa perfeitamente, sem nenhuma resistência. Podemos usar também clips de papelaria. Eles também seguram e dão conta do recado. É uma peça muito gostosa de fazer e você vai adorar desfilar com ela por aí. Com certeza, vai fazer o maior sucesso. Depois, vocês contam pra gente aqui nas redes sociais. Vamos lá. Para finalizar, então, ó, posicionei a volta toda. A gente vai recortar o que tá sobrando. E ao dobrar o montana, eu já dou acabamento nesse liro. Fica perfeito. Tô usando aqui, nessa parte que é mais grossa, um tipo de metal, desse de papelaria. Pra que ele não me surpreenda enquanto eu estiver costurando. Agora, a gente vai pra máquina, vai costurar a volta toda. Lembrando de tirar o clips somente quando a agulha estiver bem próxima. E lá na máquina de costura, a gente pode optar em colocar um calcador de zíper, que é o que vem em todas as máquinas. Qualquer máquina de costurar acompanha o calcador de zíper ou então o calcador de vivo. Tá? É um calcador que tem uma canaleta pra deslizar facilmente sobre o material plástico. Uma dúvida muito comum e as pessoas sempre me perguntam. É... Eu posso costurar Santa Flex na máquina doméstica? Sim, você pode. Na máquina doméstica, desde aquelas antigas, do tempo da vovó, aquelas pretinhas? Pode sim. E nas eletrônicas também, apesar delas parecerem um pouco mais delicadas. Pode usar sim. Outra dúvida comum é sobre as agulhas. Que agulha que eu posso usar na minha máquina de costura? Claro, depende do Santa Flex que você tá usando. Nós temos Santa Flex em várias categorias. Temos o 3.5, que ele é super fino e é uniface. Temos o 3.6, que é dupla face. Coisas lindas pra te encantar. Temos o 5.0, que vai ficando um pouquinho mais espesso, e é uniface. O 6.8, o 7.0... Enfim, você precisa escolher o Santa Flex que você quer usar aí na sua peça. Quanto mais grosso, mais estruturado. E aí, a sua agulha precisa ser um pouquinho mais grossa também. Combinado? Eu trouxe aqui uma agulha 14, uma 16 e uma 18. Lembrando, quando você vai costurar vivo aí na sua peça... Lembrando, né? O vivo é plástico e ele é grosso. Então, além do Santa Flex, se você tem um elemento que dê mais estrutura, que seja mais grosso, utilize uma agulha mais grossa. 16, 18 e por aí vai, tá? A máquina não vai sentir nada. Você que vai perceber no seu trabalho. Muitas vezes, quando a agulha tá torta ou quando a agulha é muito fina, ela quebra. Então, fica a dica pra evitar aí transtornos no futuro. Outra dica maravilhosa é que quando você vai costurar o vivo, você tem auxiliares que facilitam o seu trabalho. Por exemplo, o pezinho de zíper, que acompanha toda e qualquer máquina de costura. Ele é assim, um pouquinho estranho, tem uma saliência só aqui no centro. Alguns são plásticos, outros são mais finos, mas é sempre a mesma coisa, tá? E o que eu recomendo e uso bastante é o meu calcador de vivo, tá? Ele encaixa em qualquer máquina de costura. E nessa parte aqui de baixo, nós temos duas canaletas. Eu podendo usar o vivo, aplicar o vivo, tanto na direita quanto na esquerda, tá bom? Vou colocar ele na máquina pra gente iniciar aqui as nossas costuras. A agulha que eu coloquei aqui na máquina é uma 18, uma agulha grossa. Dessa forma, a agulha não vai atrapalhar o meu trabalho. Outra coisa importante sobre agulhas, pra falar pra vocês, é que qualquer agulha tem vida útil. determinada pelo fabricante, tá? Então, se a agulha quebrar do nada, sem estar torta, nem nada, não foi nenhum erro seu. É que, assim como a gente, as agulhas também têm vida útil. E a gente precisa respeitar isso. Não deixe o ponto muito apertadinho, como 2,5 ou menos. Senão, a sua costura vai ficar toda, de repente, até torta, né? Vai ficar toda esmagadinha. Não precisa. Coloca, no mínimo, 3,5 no ponto a ser costurado. Como nós já colocamos os clipes, fica muito mais fácil a costura. Vamos lá. Aqui estamos finalizando a costura do vivo, tá? E pra dar acabamento e não mostrar essa emenda, a gente puxa aqui o nosso montana, sobrepõe e costura. Dessa forma, a gente finaliza e dá acabamento ao mesmo tempo. Nós vamos fazer isso nos dois espelhos, tá? Passar ao vivo, dar acabamento, tudo bonitinho. E, por enquanto, vamos reservar. Vamos pegar o Santa Flex, a tira maior, dobrar ao meio, pontinha com pontinha. E, usando um giz de costura, desses que apagam com o calor do ferro, a gente vai marcar aqui o centro. Nesse momento, a gente vai pegar a alça. Também vai fazer marcação central nela. Lembrando que eu consigo apagar todas essas marcações com o calor do ferro, do secador. Vou alinhar aqui. E com caneta ou qualquer outro objeto pontiagudo, eu vou marcar onde eu quero rebitar, ó. Então, eu tô marcando aqui na minha alça. Lugar onde eu vou rebitar. E vou fazer dessa marcação, uma referência pra marcação do outro lado. E agora, com uma caneta fantasminha. Voltando a centralizar aqui. E aí Eu vou puxar aproximadamente um centímetro. E fazer a marcação. Aqui no Santa Flex. Centralizo novamente. Mesma coisa. Puxo aproximadamente um centímetro. E faço a marcação. Agora, usando um objeto pontiagudo, ou um furador, tô usando aqui o agulhão, super indicado nas costuras. A gente vem e marca o local, né? E já fura. Vou rebitar essa alça. Então, você também pode, além de rebitar, colocar um pouco de cola pra dar mais segurança na hora de colocar um peso, uma coisa que seja um pouquinho mais pesada aí na sua frasqueira mais linda do mundo. Centralizo novamente. Mesma coisa. Puxo aproximadamente um centímetro. E faço a marcação. Agora, usando um objeto pontiagudo, ou um furador, tô usando aqui o agulhão, super indicado nas costuras. A gente vem, marca o local, né? E já fura. Vou rebitar essa alça. Você também pode, além de rebitar, colocar um pouco de cola pra dar mais segurança na hora de colocar um peso, uma coisa que seja um pouquinho mais pesada ali na sua frasqueira mais linda do mundo. Do outro lado, a mesma coisa. É importante você fazer isso antes de colocar o forro ou qualquer outra coisa, pra poder esconder toda essa parte de reforço, por exemplo, que você precise colocar aqui do lado de dentro. Lembrando que é muito legal colocar o reforço pra dar mais segurança aí na hora de carregar peso. Porém, presta atenção no seu rebite. ele tem que ter uma haste longa pra poder rebitar tudo. Senão, também não adianta nada colocar o reforço. Pronto. Alças fixas. Agora, nós vamos sobrepor aqui as nossas alças, o zíper de metro, tá? Presta atenção. Nós vamos colocar sobre o nosso Santa Flex, nós vamos colocar esses dentinhos do zíper, ó, desta forma. Vamos colocar novamente os clips. Clipa tudo pra facilitar o seu trabalho. Tá? E se você já é uma costureira mais experiente, uma artesã que tem aí no sangue um DNA mais aventureiro, você já pode colocar aqui, ó, sobre o zíper o seu tricoline. A gente monta um sanduíche de forma que o dentinho do zíper e a estampa do tricoline estejam todos voltados pro seu Santa Flex. Nessa hora, eu não preciso na máquina de costura do pezinho calcador de vivo. Eu não tenho vivo nessa parte, então eu posso dispensá-lo. Quem quiser colocar o calcador de zíper, perfeito, mas se não quiser, quiser manter o calcador de costura comum, pode ser também. tá valendo. Vamos lá pra máquina, a gente passa uma costurinha reta aqui pra segurar essa galera da borda. A gente começa a costura com retrocesso e finaliza também. Vamos costurar esse sanduíche todo. Finalizei a costura, vou posicionar cada coisa no seu lugar, o forro tá atrás, o zíper vai ficar no lugarzinho certo e a gente vai rebater a costura. Por que que vai rebater a costura? E o que que é rebater a costura? É a gente passar uma nova costura aqui, ó, no Santa Flex, rente ao zíper para que o Santa Flex saiba onde é o lugar dele e o forro fique posicionado de forma que quando a gente abrir ou fechar o zíper ele não fique engasgando aqui no zíper e estragando a nossa peça. A melhor forma pra fazer isso com o Santa Flex é a gente colocar clips ou alfinetes aqui. Aí sim ele vai obedecer a gente, vai ficar tudo certinho. Ó, puxa aqui, ó, o tricolinho e pode colocar um alfinete. pra você não ficar brigando aí com a sua máquina de costura. Bom, agora eu já rebati a costura, tá tudo firme aqui. Vou cortar os excessos do zíper. Afinal de contas, os cursores já estão aqui, eu não preciso de encaixe nenhum. normalmente nós deixamos maior por conta do encaixe. Vou cortar um pedacinho aqui do tricolinho que também deixei com sobra. Quem quiser, nessa hora, pode passar uma costurinha de segurança a volta toda pra prender o tricolinho aqui atrás, tá bom? Tá bom? Vamos unir agora o fundo da nossa frasqueira. Nós vamos fazer essa parte. Aqui na peça piloto, eu usei o Montana, tá? Mas, aqui, com vocês, nesse momento, nós vamos usar o Santa Flens, tá? Nós vamos colocar essas falsas bailarinas, olha. Super simples de colocar, bem baratinho também, e deixa um charme na nossa frasqueira. Vamos lá. Pega aqui o seu Santa Flex, uma régua, e vamos medir três por três em cada cantinho. Pra gente posicionar corretamente as nossas bailarinas. ó, desta forma, não machuca, você consegue passar o dedo, não machuca, e do outro lado fica um charme. Esses amassados, pessoal, a gente consegue tirar facilmente com o ferro de passar, porque o Santa Flex, ele reage super bem ao calor. Dá pra modelar, acertar, fazer o que mais você quiser. Agora a gente vai voltar aqui, vai posicionar num dos lados, ó, a parte colorida do meu Santa Flex, voltada pra parte colorida, cor com cor, vou posicionar e vou passar uma costurinha. Se você é daquelas que tem um DNA aventureiro aí, você já pode posicionar do lado oposto o forro. Também, ó, estampa do tricoline voltada pra estampa do seu tricoline. Arruma direitinho o forro pra não ficar torto. Faz esse sanduíche, vai pra máquina, passa uma costura reta, começo e final com retrocesso. olha como vai ficar, olha como está ficando. agora a gente vai prender o oposto, tá bom? Então, ó, essa parte com essa aqui. Pontinha com pontinha. Não vai prender o forro agora não, hein? Aguenta aí, por enquanto é só essa parte aqui do Santa Flex, tá? Começo e final com retrocesso novamente. olha como está ficando, tá ganhando forma, olha que bacana. E aí a gente vai fazer um rocambole, não é aula de culinária, mas tem rocambole, ó. Pra parte de cima tem todo o meu tricoline. A gente enrola, enrola, e vai colocar a parte do forro aqui, ó. Um rocambole ali no meio. Quem se sentir mais seguro pode colocar um clips. Um, dois, três, dez, enfim. E vai passar uma outra costura com esse final com retrocesso. Olha como é que está tudo lá dentro. Parece que nada vai dar certo, né? Relaxa, amiga, confia, tá dando tudo certo. pensa no sucesso que essa peça vai fazer aí no seu bairro, na sua academia, no seu prédio, no seu trabalho. Foca só no que é bom, gente. Vamos que vamos. Confia que já deu certo. tchan-tchan. Olha aqui, legal! Deixa eu desvirar para todo mundo entender o que está rolando aqui. Tchan-tchan. Aham! que demais! Mas como ainda esse forro aqui, ó, está solto, olha o que a gente vai fazer. A mesma coisa que nós fizemos aquela hora aqui no zíper. A gente vai empurrar o Santa Flex para o lugar dele, o forro também, e vamos rebater uma costura aqui. E aqui, desse outro lado, a mesma coisa. ao rebater, a gente deixa o Santa Flex e essa peça ainda mais estruturada. Isso é super importante, tá? Na outra bolsinha, na bolsa piloto, na frasqueira piloto, eu coloquei um material que, apesar, né, do pessoal chamar de couro, tá? É um sintético e ele é muito mais fino, muito mais maleável, então, o que que acontece? Precisa rebater costura e, às vezes, até passar uma cola, alguma coisa. O Santa Flex eu não preciso, vocês estão vendo? O forro tá solto, eu posso simplesmente passar uma costura. Não preciso de cola, tá? Isso facilita bastante o nosso trabalho e estraga menos a nossa agulha aqui na máquina de costura. Então, vamos lá. Rebater, não precisa dar retrocesso. é só um reforcinho aqui da costura. Pode deixar um ponto mais largo, principalmente nessa parte que é uma costura de acabamento. costura rebatida. Agora é hora de começar a costurar aqueles espelhos maravilhosos. E aí, Mônica, como que eu costuro isso? lembra aquela marcação que nós fizemos lá no começo da gravação, que era aquela marcação central? Pois é, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no zíper. Ó, a parte do fundo, pontinha com pontinha, a gente vai subindo aqui na direção do zíper. O começo da gravação do tendente tinha feito essa marcação de centro pra poder posicionar as alças. Então, aqui deste lado do Santa Flex eu já tenho marcação e no zíper ainda não. Então, eu vou dar um pique bem, mas assim, quase insignificante porque a gente sabe que o zíper desfia se a gente tiver cortes. Então, uma marquinha de nada, tá vendo? Bem simples. E a gente vai posicionar aqui. Tá bom? Vou virar pra vez que toda a costura a gente faz pra ver isso. Lembrando que se você achar melhor, se você se sentir mais segura, você pode passar uma costura de segurança prendendo o forro todinho aqui dentro, tá bom? Agora, se você tiver aquele DNA aventureira, vamos que vamos, gente. Então, ó, tô com o lado externo ali dentro, tô com o forro pro lado de fora, porque na costura a gente costura sempre pelo avesso. vou alinhar aqui o centro do espelho com o centro do meu zíper. Lembra aqueles clips? Ha-ha! São seus melhores amigos de infância, colega. Coloca tudo aí, a volta toda. A gente vai trocar o pezinho da máquina também, a gente vai colocar um pezinho de vivo. se você não tiver, não tem problema, vai colocar o pezinho de zíper, vai passar a costura a volta toda. Uma peça só, a galera já perde o medo, porque nós temos vivo e viés nessa peça, hein, gente? Tá linda de fazer, mas você tá com medinho, ó, deixa o medinho aqui. Já falei, foca no sucesso que essa peça vai fazer. foca nisso. Aqui na região central, onde tem aquela emenda, a gente pode colocar um clips maior ou mais resistente, pra ele não dar trabalho pra você. Olha, que gostoso de fazer peça assim, que a gente sabe que a aceitação vai ser de 100%. Se animou? Então, corre lá na loja, já garante o seu Santa Flex pra fazer coisas lindíssimas, começar 2021 com tudo, fazendo a diferença nesse planeta. olha. Tá fofo, não tá? Então, agora a gente vai costurar tudo isso. E a melhor forma é apoiando esse espelho na máquina de costura e, então, costurando a volta toda. O Santa Flex é super maleável, então, ó, a gente pode ir apertando, amassando, que não tem problema nenhum. trocando o pezinho de novo. Porque você vai controlando aqui na máquina de costura o tanto que você precisa pra uma curva ou pra parte reta, tá bom? terminei aqui a minha costurinha e pra dar acabamento a gente vai colocar um viés, tá? Esse viés que eu vou usar a gente chama de viés boneon, mas muita gente conhece também como viés industrial. Ele não é um viés de gorgurão e ele tem aqui no centro uma marcação que é um facilitador, é um vinco já pra marcar o meio, tá? Então, diferente do viés de algodão, você não precisa posicionar de um lado, costurar, virar do outro. Ele é apropriadamente feito para você dobrar e passar a costura, tá? A gente vai continuar com o pé de vivo, porque eu tenho o vivo aqui dentro e o pé de vivo vai ser um facilitador aqui na hora de colocar o nosso viés. Então, se você tinha medo de viés, medo de vivo, essa aula é pra você perder esse medinho e ir com tudo numa peça linda. Fazer muito sucesso. Vamos que vamos, ó. É só abraçar aqui, ó. O viés abraça o zíper pra dar o acabamento e a gente vai fazer isso a volta toda. pronto, gente, ó, costurado com acabamento aqui, ó, todinho no viés, ó, no viés boneon. Vou finalizar agora costurando outro espelho aqui e depois passando o viés pra dar acabamento. Vou pra máquina e já mostro pra vocês como ficou, tá? olha aqui o acabamento em viés boneon, gente. Agora é só fechar e sair usando essa belezinha por aí. Gostou? Faz aí, marca pra gente ver que a gente adora quando vocês fazem as peças produzidas aqui. Então, não percam que vem muito mais por aqui. E eu sou a Mônica Home e mais um Santa Fé Ensina especial com o Santa Flex. Música 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 Música